Fala aí galera, beleza? Aqui foi o Tovinho E bom galera, dando pra vocês mais um vídeo, né? Os vídeos das 8 e meia Porque é 8 e meia, 6 e meia, não é? 6 horas, não, beleza, não é? Vocês entenderam, né? É isso Bom, e no vídeo de hoje eu tô aqui num servidor diferente, você pode tá vendo que eu tô aqui no InstMC, galera O InstMC é um servidor original e pirata, então o link dele, o IP dele vai tá na descrição do vídeo Bom, o outro servidor que é o... que é o... é o Multimc? É, não lembro se é o Multimc, não, não lembro qual que é o outro Mas eu não deixo o servidor na descrição porque não é todo mundo que tem o Minecraft original, né galera? E ele é só pro Minecraft original, então esse é pra original e pirata, então tá aí na descrição do vídeo Bom, o vídeo de hoje é o buildão, né galera? Beleza, bom, vamos aqui então ver se tem um buildão aqui O buildão ainda, beleza, vamos esperar aparecer uma sala aqui, eu entro Beleza, galera, e o tema é laboratório, mano, beleza Cadê o quartzo? Pega o quartzo, mano, cadê o quartzo? Que beleza Bloco de quartzo Bom, isso aqui é um laboratório, aqui é português, né galera, então dá pra entender um pouco melhor, né? Aqui é um laboratório meio que quadradão mesmo assim Beleza, tudo tranquilo Vamos trocar o chão pra chão branco também, que no laboratório é tudo branco, né? Que branco é um detalhe diferente, né mano? Branco é branco, né mano? Um laboratório então é branco, né? Tipo um negócio mais de médico, de cientistas, então não é branco pra ser mais, tipo assim, limpo, né mano? Tem que ser um lugar limpo, tem que ser um lugar muito limpo, né? Então eu não sei o que eu tô falando, eu tô falando só merda, mas eu não sei fazer nada, eu não sei fazer Vou fazer um laboratório mó bosta aqui, quer ver galera? Vou fazer mó bosta Eu vou encher de árvore aqui em volta, tá ligado, né galera? Tem que ter árvore, tem que ter bastante árvore e mato, que mato é o que importa no bagulho Aqui é o tempo que é maior, mano, é mais de 5 minutos, acho que é 5 minutos e meio aqui O outro tá lá e 5 minutos cravadinho, mano, não dá nem tempo de nada Beleza, mano, acho que meu mouse tá um pouco melhor agora, parou de bugar Meu mouse era muito bugado, galera Ele, tipo, dava 2 cliques, tá ligado? Você clica uma vez, dava 2, se abrir uma parte da internet, abria 2 Era muito trampo, muito trampo Beleza, vamos fazer aqui uns 4 blocos de altura Aí, beleza, tudo tranks Beleza Tranquilos, tudo tranks Bom, se eu ficar inquieto, galera, você sabe que eu já tô concentrado aqui A gente ficar quietinho, né? Dá pra escutar só o barulho do mouse clicando Beleza, vamos pegar aqui a argela cinza pra fazer o teto, mano Que eu acho um detalhe mais show, né? Beleza, vamos fazer aqui um quadradão mesmo aqui em volta Só pra dar uns rolê, né, mano 4 minutos ainda, acho que dá tempo de nós fazer uns Uns paranauê muito louco aqui Aí, tranquilo Vai ser um andarzinho assim só mesmo Só pra dar desbaratinando o rolê, né, mano Beleza, colocando aqui Beleza, vamos fazer nossa portinha aqui Será que ficou sincronizado? Sincronização pra mim é tudo, mano Eu sou perfeccionista Beleza, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pra cá Beleza, não ficou sincronizado, mas Faz a porta assim De três mesmo Já era, né, galera? Bom, a gente faz a janelinha aqui Não, aqui não, galera Aqui não Aqui beleza Faz aqui a janelinha Um blocão de vidro mesmo É nóis Aí falta dois minutos, galera Bom, aqui a gente faz a janelona Bem grande Que tem que entrar bastante iluminação Não, aqui em cima não Bastante iluminação na sala No laboratório, né, galera? Beleza Tem que fazer uma janela bem grande Parede inteira de janela Beleza Eu gosto de janela Bastante janela Deixa bem arejado o lugar, né, mano? Um rolê bem arejadinho Beleza, aqui também mais uma janela, né? Bastante janela Que eu gosto bastante de janela Já falei pra vocês que eu gosto de janela Tem que ter bastante já Dois minutos, galera Beleza Bom, a gente pode decorar como aqui agora? A gente pode fazer Uns bloquinhos de quartos aqui Como os pilarzinhos aqui, né? Beleza Ah, beleza Muito obrigado por cair tudo aqui, galera Muito obrigado Muito obrigado mesmo A gente faz aqui assim E aí vidro Faz aqui tudo em volta Aí beleza Aqui é o esquema do laboratório A gente vai vir aqui Cabeça do que a gente tem aqui Beleza Monitor 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 Cubo mágico Que é de nerd, tá ligado? Mais monitor Beleza Vamos encher de monitor aqui Beleza Monitor aqui Um aqui Um aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Vamos como mágico Outro monitor Mais um monitorzinho aqui Beleza Vamos fazer aqui A nossa entradinha Bonitinha Aqui assim Laboratório de informática Aqui né galera Bora fazer aqui Uma entradinha Mais diferenciada No rolê E aí falta só Um segundo Beleza Cadê aqui Agora A gente faz aqui Nosso esquema Beleza A gente vai fazer As decorações Vai 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 Aí beleza Uma árvore Aqui Beleza Sou estranho Mas beleza Vai fazer 10 segundos Deixa eu Vamos ver isso aqui Hum Mas é Mais ou menos Ficou mais ou menos Ficou incrível Mais ou menos Ficou mais ou menos Mais ou menos Eu votei mais ou menos Eu não vou votar Em nenhum Também E aí Eita caramba Que que é isso Jesus Oh Isso aqui Ficou bom Mano Ixi Esse cara vai ganhar Tô até vendo Que esse cara vai ganhar Eu nem pensei nisso Mano Mas o cara fez Fez uma nerd Ah esse cara vai ganhar Não posso Ai ai Que que é isso Mais ou menos Meio chateado Mas o resto Tá tudo beleza Né Eu não sei Eu não vou falar muito Aqui em build Dão Eu não sou muito bom De falar né Porque eu não sou Muito bom De construir Não sei fazer nada Eu não sou um juiz Caraca Véi Isso merece um incrível Mas eu vou dar um bom Esse cara vai ganhar Ah esse cara vai ganhar Com certeza Eu vou ficar Eu vou ficar em último Meu Deus Meu Deus Tá de milho Há 14 anos Olha a minha Bia O meu laboratório De informática Gente Informática 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 Beleza Meu laboratório De informática Vamos votar Bastante isso aí Galerinha Beleza Que que seria isso Não acabaste Um mais ouvidos Pra você Um mais ouvidos Eu vou entrar na lava Aqui Mas olha que ficou ruim Não acabei Não acabou Um ruim então Eu ia dar um mais ouvidos Mas você acabou Então eu dei um ruim Para de pegar fogo Olha esse Esse ficou mais ouvidos Eu sou muito mal Véi Nossa Eu nem sei Eu nem sei Construir E eu Volto Rui Para os caras Mano É Eu vou ficar Tendo silêncio Porque eu só falo Merda Meu Deus Que que seria isso Meu Deus Que que é isso aqui Ah Não entendi Cadê eu tô fazendo A casa do Dexter Aqui É A casa do Dexter Tem um laboratório Debaixo da casa Ah Atendi Oh Esse aqui Eu vou dar um bom Para ele Não Mais ouvidos Até o mais ouvidos Para ele Que eu não entendi O cara colocou Os bocos de poção Poção no laboratório Meu Deus Não entendi Não entendi Fiquei sem entender Mas beleza Falei que esse cara Ia ganhar A gente foi enquanto Nossa Galera Meu Deus Que bosta Na moral Na moral Na moral Na moral Galera Na moral Esses caras aqui Estão mais Cusão Brasileiro Ah Mano Eu fiquei Ah Eu fiquei Oitavo Mano Vou até Vou até Dar um zoom Agora Zoom 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 Mano Eu fiquei Oitavo Que lixo Ganhei Ganhei Até vontade De espiar Ganhei 3 pontinhos Só Galera Bom Mas galera Se você gostou Do vídeo Deixar 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 Se você gostou Mais Se você gostou Se inscreve Se você não for inscrito E eu espero Que você assista Um vídeo Que está na descrição Do vídeo Que é o vídeo Das 6 horas 6 e meia Quer dizer Né galera 6 e meia O vídeo das 6 e meia Que está na descrição Do vídeo Eu peço Para vocês também Compartilhar O canal Para os seus Broides E comparecer O canal Amanhã Né mano 6 e meia Da tarde Que vai ter Mais videozinhos Né mano Que todo dia Sai vídeos Dois dias Segunda Sábado Dois vídeos Por segunda Sábado É Fica meio embolado Mas Tudo Tudo beleza É isso Se você gostou Do vídeo Você sabe Se você gostou Se você gostou Mais Se você não for inscrito Eu falei Essas duas vezes Dane-se Então Fiquem bem Falou e fui Beijão na bunda E até o próximo vídeo